Bom dia pessoal, meu nome é Karina, eu sou nutricionista do Ambulatório da PUC Minas na Unidade Barreiro e eu tô aqui para poder passar algumas dicas, algumas orientações sobre alimentação nesse tempo de quarentena. Nós vamos focar aqui em dois pontos, na nossa imunidade e no controle da ansiedade nesses tempos de confinamento. Quando a gente fala de imunidade, a gente não pode deixar de falar na saúde, nos cuidados com o nosso intestino. O intestino que não funciona adequadamente, ele pode ser gatilho para o desenvolvimento de doenças ou infecções. Fazer uso dos pré e probióticos. Eles vão promover o equilíbrio de micro-organismos no nosso intestino, melhorando a nossa imunidade. Onde nós encontramos os pré-bióticos, também conhecidos como as fibras naturais? Nós vamos encontrá-los no alho poró, alho, aspargos, na chicória, cebola e aveia. Os probióticos são considerados micro-organismos vivos, né? O mais conhecido entre eles é o kefir, que é uma bebida fermentada, onde na internet a gente pode encontrar aí vários tutoriais de como preparar essa bebida e de onde encontrar esse kefir. Outra dica importante, aumentar a ingestão de alimentos fontes de vitamina C. Nós vamos ter a cerola, a laranja, o morango, o limão. Alimentos fontes de antioxidantes. Nós vamos encontrar as castanhas, semente de abóbora, girassol e vegetais de cor verde escura, como o agrião, a selga, a alface, a couve, o espinafre e a rúcula. Outros alimentos interessantes também, o gengibre e o própolis. Às vezes no jejum, aquela famosa água com limão de manhã é bem interessante e acrescenta algumas rodelas de gengibre. Controle da ansiedade. Vamos para o segundo ponto. Dicas bem simples, né? Procurar substituir o café comum pelo descafeinado. Antes de tentar, procure usar chás como camomila, melissa, erva-cidreira e os famosos alimentos fontes de triptofano. O que é o triptofano? Ele é prepulsor da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Onde encontramos esses alimentos? A gente tem a quinoa, a gente tem o cacau 100%, grão-de-bico, banana, abacate e castanhas. Deu vontade de comer aquele doce no finalzinho do dia, lá pelas 4, 5 horas? Uma dica bem legal, banana com uma colherinha de sopa do cacau 100%. Vai ajudar bastante. É aquela regra básica e a regra ouro da nutrição, pessoal. Comida de verdade. Procurar fazer uso, consumo de alimentos minimamente processados. Resumindo, ingestão hídrica, não podemos esquecer da água nesse tempo. Muitas vezes, né? A desidratação pode ser confundida com fome. Então, às vezes você não tá com fome, você pode estar desidratado. Então, uma atenção especial à água, né? Fazer uso de chás, vegetais, frutas, farelos e sementes. E claro, dentro do possível, procurar fazer uma atividade física orientada. Espero ter os ajudado e até a próxima.